Tem uma denúncia aqui importante, tem um técnico em drones que afirmou que um funcionário dos Correios mentiu quando disse que ele foi até a casa para fazer entrega. Olha o quanto isso aqui é importante. Já aconteceu com você? Você está esperando uma encomenda, aí depois você descobre que os Correios, eles foram até a sua casa, mas não tinha ninguém. E você fica assim, mas como assim, cara? Eu estava em casa. Ah não, então por favor, de repente alguém bateu e o senhor não viu. E a pessoa, às vezes, na boa intenção, imagina, puxa, deve ter sido aquela hora que eu fui ao banheiro, ou que eu estava conversando com a minha mãe. Mentira, mentira. Porque esse técnico, ele procurou as câmeras de segurança e falou, vem cá, ô Correios, que horas que o funcionário foi ali mesmo? Não, está aqui no relatório, está a hora, está o horário, batemos lá. O cara puxa as câmeras de segurança aí, cadê? Não tem, não foi ninguém. Pergunta que fica, será que é um exemplo isolado? Porque já aconteceu comigo também, Jorge, de eu esperar uma encomenda, aí eu entro no sistema, está marcado que alguém foi até a minha casa, vai ver como que alguém foi à minha casa, rapaz. Se eu moro num prédio, num condomínio, e lá na portaria não tem como você não me encontrar. Sempre tem alguém lá, por quatro horas. É óbvio, porque se você chegar lá e eu não estiver, o porteiro vai me falar depois. Então o pessoal está mentindo, é ou não é? Comigo pode acontecer que eu moro em casa, é diferente, né? Passar é mais, eu vou ficar de olho nisso aí. Nunca aconteceu comigo, mas chamou minha atenção essa reportagem. Põe no ar, vamos ver. Denilson passou dez dias esperando a entrega de uma peça que comprou pela internet. Eu faço a manutenção e tudo, né? Trabalho com isso, então eu... Não é nenhuma ansiedade, é mais uma necessidade mesmo, né? Uma urgência que você tem. O consumidor monitorou o transporte do produto e ficou surpreso ao ver que o entregador informou que não havia ninguém no imóvel na hora da entrega. Quando eu monitorei no site que diz que a peça saiu para entrega, eu fiquei monitorando o dia inteiro, eu precisava da peça e nada da peça. Chegada deu 17 horas, eu estava aqui fora, aparece um sistema com o correio. Chegou a mensagem do meu celular que o correio esteve aqui, não tinha ninguém em casa e por esse motivo foi embora. Denilson conferiu a gravação das câmeras do circuito de monitoramento e diz que elas mostraram apenas que ele estava sentado em frente ao prédio, esperando pela entrega. Ele colocou no sistema 16 e 59 que ele esteve aqui, eu estava aqui fora. Quando eu puxo na imagem lá, não apareceu ninguém. O técnico em drones teve que ir até a agência que fica a 4 quilômetros da casa dele para retirar a peça e registrou uma reclamação. Fazem de propósito, o que acontece? O volume de entregas do correio é muito grande, hoje o comércio online é gigantesco, né? Então, o que eles devem, que eu imagino, o que eles devem fazer, não estou acusando. Tem 100 entregas, eles fazem a metade e a metade joga no sistema lá que não teve ninguém em casa e a pessoa que se vira e vai no centro de distribuição buscar. A denúncia não deu em nada, mas Denilson faz questão de deixar registrada a indignação. Se eles têm um volume de entrega grande, tudo bem, mas que não fale mentira. Falar que o centro de distribuição teve aqui, sendo que isso é uma mentira, isso é um trabalho desonesto. Ele está certinho e teve como provar que mentiram para ele. Então, por favor, tá? Vocês que fazem o serviço de entrega, eu estou pedindo aqui para todo telespectador que teve o mesmo tipo de problema, você pode me procurar, eu vou fazer essa reportagem para a gente acabar com essa sacanagem. O pessoalmente que te entregou, que foi até a sua casa, só para você ir até lá para retirar a mercadoria. Ninguém foi. Eles estão recebendo o dinheiro do frete, mas não estão entregando para você. É sacanagem. Vamos acabar com isso.